Ai ai... Eu juro que hoje eu tô na preguiça máxima de fazer vídeo, só que o que eu tô vendo aqui na minha frente não tem como deixar passar, sabe? Uma pessoa, uma influenciadora que eu nunca esperava algo parecido fez merda e tá na hora de falar sobre isso. Duarda, como você foi capaz, véi? Só pega alguma coisa pra você comer e pra você beber, senta o doito em algum lugar confortável que depois da intro a gente tem coisa séria pra falar. Eduarda, hiper ou mais conhecida como Duarda? Uma youtuber que dispensa apresentações porque eu acredito que vocês que me assistem devem conhecer ela, porque ela é bem famosa. Pô, são mais de 2 milhões de inscritos e ela tá na plataforma desde 2014. Se eu não me engano, se me falha a memória, ela ganhou lá aquele reality do Lucas Rangel, inutilismo, Lucas Rangel. Que é quem é o próximo youtuber de sucesso, o tiktoker de sucesso, eu realmente não sei. Só que o ponto em si não é falar sobre ela e sim dessa atrocidade que ela fez. Seguinte, vocês sabem o Twitter, né? A rede social mais famosa do mundo pra pessoas serem canceladas. Então, a Eduarda postou exatamente o seguinte. Me cobrando um pix de 6 reais, você tá passando algum tipo de necessidade? Carinha assim, assim, e assim, assim, assim. E é que mostra como pode, né? Uma youtuber de sucesso simplesmente duvidar de alguém que precisa de 6 reais. Como pode? Eu encontrei alguns comentários aqui que são fundamentais e importantes demais. Aqui, ó, se liga. Se o dinheiro é seu, tem que cobrar mesmo. Vergonha pra pessoa que fez esse show todo pra pagar os 6 reais. E se tiver passando? A crise no Brasil tá feia, rapaz. Ainda quer pagar de bonitona com um post desse. Exato, Eduardo. Como você quer pagar de bonitona, velho? Como? Só porque você fez uma piadinha. 6 reais faz diferença, moça. Se pra você não faz, por que não paga? Eu, hein? Pois é, mano. Vocês sabem o que é 6 reais? Aqui eu consigo comprar uma coca de 2 litros. E a Duarda tá simplesmente na internet zoando quem precisa. Quer dizer, a necessitada não seria a Duarda por ter pedido 6 reais e agora não tá pagando a pessoa que emprestou 6 reais? E tem um aqui que é incrível. Esse daqui diz tudo, mano. Exatamente tudo. Isso que é foda. Influenciadora rica se pagando de engraçada. Por isso que eu falo, quando o dinheiro vem, fazer piada com o dinheiro é fácil. Caráter lixo. Exatamente, Duarda. Seu caráter tem que ser julgado porque você fez uma piada falando sobre 6 reais. Saia da internet agora. Ninguém mais te suporta aqui. O que eu tô fazendo da minha vida, velho? Ai, velho. Então, agora vamos falar sério, né? Porque eu baixei aqui o Orochi, o rei das mitadas e ironias. Oronias. Pra meio que ter conteúdo, porque senão ia fazer esse vídeo se transformar em um minuto. Mas seguinte, a Duarda foi cancelada porque fez uma piada no Twitter falando sobre alguém que tava cobrando 6 reais dela e é isso, o cancelamento dela. Eu falo, mano. Eu falo, o cancelamento no Twitter é muito chato, cara. Tudo bem, eu entendo o ponto de que tem gente que não tem 6 reais. Isso daí é inegável dizer, tá ligado? Eu entendo quem ficou bravo. Mas, mano, foi uma piada, velho. Tá claramente notório que foi uma piada. A publicação tá com mais de 110 mil curtidas. Fora páginas de fofoca, Facebook, Instagram, que tá marcando a menina por conta desse tweet. O Gente era a piada interna da Duarda, tá? Ela também é uma pessoa e também faz piadinhas, tá bom? Como eu disse no meu vídeo passado sobre a Mel Maia, o Twitter parece que tem um pessoal que vive somente numa bolha, sabe? Que só pensa que o jeito dela de viver é o certo e todo mundo tem que ser cancelado por qualquer coisa. Só que não é assim. Pô, velho, o cara falou que o caráter da menina é um lixo por conta de uma publicação que ela fez de piadinhas e humor e piadas. Lixo é esse cara, mano, que qualquer coisa sai reclamando e julgando o caráter, velho. Vamos imaginar que isso daqui é algo real que tem que ser levado como algo problemático. Mano, se ela tá satirizando alguém que tá pedindo 6 reais, como eu disse, o problema não seria ela que não tinha 6 reais e pediu emprestado por ser uma youtuber de sucesso, oh my god? Sim, né, velho? Sim! Eu sinceramente não sei. Eu realmente não sei. A internet tá chegando no ponto que tá tudo muito chato, velho. Eu só quero que vocês comentem aí o que vocês acham sobre, mano. Se isso é motivo de cancelamento ou não. Porque eu não consigo, mano. Eu não consigo ver por que isso daqui tem 110 mil curtidas e muitas pessoas choramingando, velho. Como eu disse, eu entendo o fato de que muitas pessoas não têm 6 reais e ser... Não sei mais se falar. E 6 reais faz realmente diferença. Tem um bom prato que o prato é tipo 2 reais. 2, 4, 6 são tipo 3 refeições. Mas mesmo assim, mano, a gente tá num cenário que é a internet. Quem tem internet, logo, tem 6 reais. Porque, mano, entre comer e ter internet, obviamente as pessoas vão preferir a internet. Obviamente as pessoas vão comer porque elas não são retardadas. Então, tipo, esse cenário inteiro é uma piadinha, velho. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio San. E, mano, eu nem sei o que eu falo, velho. Apenas para, Twitter. Para, pelo amor de Deus, velho. É isso aqui que eu encontro quando eu vou procurar algum tipo de tema. Cancelamentos incríveis que realmente valem a pena. Porque pessoas como o Duarda, que faz piadinha, tem que ser cancelado e nunca mais ser uma youtuber ou uma influenciadora. Tchau, velho. Fui. Vou chupar meu pau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.